Daí, eu lembrava que o prefeito de Riacho das Almas, o Dio Filho, ele mandou um material para a imprensa dizendo que o salário do professor é para R$ 4.100. E vocês estão reclamando que não paga essa questão do piso. Enfim, como é que o senhor avalia essa fala do prefeito? Olha, isso aí foi uma proposta primeira de uma negociação que nós tentamos ter com ele no mês de março. Então, como os pedros de surpresa vieram oferecer para a gente, tirando a grade inicial do magistério, que é o que a Lui manda, que é o início de toda a carreira. Ele retirava a grade do magistério, o vencimento do magistério, deixava só a grade de ir a partir da graduação. Aí, em cima do salário do piso salarial de 2020, ele dava 17%. Aí, ultrapassava o valor de R$ 4.000 e alguma coisa no começo da carreira. Mas não era na forma da carreira, como manda a lei, com a grade do magistério, que é onde começa tudo. Aí, achatava toda a carreira dos profissionais da educação. E os professores de nativos, que a maioria se apresentaram para o magistério, ficavam sem a grade de vencimento. A gente não sabia como era que esses professores iam receber. Então, ele também buvava, passava por cima da lei em 1738. Aí, ele anunciou aos 40% que era mais de 40% quando isso é, e que são inverdados. Então, olha aí, existe a possibilidade de uma greve aí em Riacho? Nós já fizemos todos os trâmites legais para uma greve. Mas ele nos pega de calças curtas, porque ele incha a máquina pública com contrato, excedendo o número de contratados. Fazem 20 anos, praticamente, que não tem concurso público dentro de Riachas Almas. Uma das faltas nossas é o concurso público. Não é que nós sejamos contra o trabalhador contratado, porque também eles têm direito. A gente está contra o excesso de contrato, que também é oneratória da Prefeitura, e isso prejudica também para que ele cumpra com a lei, com a 11.738. Muito bem, então vocês esperam serem ouvidos ainda hoje pela Prefeitura ou não? Olha, a gente está fazendo esse ato aqui, está agora de lado da Prefeitura, dando recado, fazendo a retrospectiva de tudo que a gente tentou negociar com ele. Mas a gente tenta negociar, ele não vai para o diálogo, ele impõe. Ele pega a gente de surpresa, manda a lei. O pior de tudo é que ele está mexendo em luz garantia através de ofício, que não mexeria no plano de carro de carreira. Aí, quando nós pegamos de surpresa, terça-feira passada, ele, de última hora, manda o projeto para a Câmara, dando 17% de forma linear. Além de erros na tabela, que chega até a mais de 300 reais, de quem tem 150 horas de aula, essa questão de mexer no PCC, tem uma discussão com a gente. Aí ele acaba com a paridade dos professores e nativos, ele dá o ano que vem, se quiser ou não, o aumento, o reajuste que o Ministério da Educação anunciar. E nós vamos ficar a ver na vida. O pior de tudo, a imposição dos 17%, mas o pior de tudo isso é que ele nos garantiu que não mexeria agora no PCC. E ele, de forma unilá, manda o projeto para a Câmara retirando direitos, direitos que foram conquistados. Então, nós temos aqui, de fato, através das nossas lutas. Ô, Odair, eu lembro que uma votação similar aconteceu aqui em Caruaru, em 2013, e até hoje, esse PCC gera motivo de reclamação e de confusão aqui. O prefeito deve ter a maioria na Câmara, né? Então, de que forma vocês pretendem convencer os vereadores a não aprovar esse projeto? Olha, nós já vemos aí, já estamos vereados com os vereadores. Eles já estão cientes do que está acontecendo. Mesmo ali tendo maioria na Câmara, mas a gente vai para cima dos vereadores, da situação, mostrar a eles a verdade. Porque, infelizmente, muitos se deixam levar, acreditaram na conversa bonita, mas não entendem o que está ali em trífico na lei. Mas nós estamos, vamos, estamos com os vereadores de oposição, e vamos sim concentrar os vereadores da situação para que eles não aprovem o projeto do jeito que está. Eles tirem o que mexe no plano de carros de carreiras, e aos 17%, nós vamos brigar o restante do complemento do que está salarial, já que ele impõe, a gente vai brigar na justiça, o diálogo vai ser aproveitado a justiça, para a gente correr atrás do restante do percentual de que reagiu, 33,24%. Tá certo, então. Daí, obrigado. Daí, vocês estão pelas ruas de Riacho, né, protestando, e a gente, qualquer coisa, é só falar aqui. Obrigado, viu? Ok, eu que agradeço, Marifá, pela oportunidade, e espero que a população se conscientize, saiba da importância da nossa luta, saiba da importância do servidor público valorizado, porque é através do servidor público que o Estado e o município chegam a casa do cidadão. E que essa valorização, principalmente para nós professores, nós educadores, que formamos a sociedade, tenham a consciência de nos apoiar nesse ato, que é um ato legítimo. Tá bom, então. Obrigado. A gente conversou aqui, né, com o...